A advogada do Flávio Bolsonaro confirmou que a Abin produziu três relatórios para que ela e sua sócia o utilizassem na hora de defenderem o Flávio Bolsonaro no inquérito das achadinhas. Então, acabou. O Flávio Bolsonaro tá alegando que, ah, aqueles áudios não mostram nada, não há nada de crime ali. No áudio, não. Mas os desdobramentos são desdobramentos criminosos. A Polícia Federal tem que investigar isso. Tem que investigar a Abin, porque mais gravações e mais provas vão surgir dos documentos do Alexandre Ramagem. E o pior é o Bolsonaro, doando o covardão, dizendo que, ai, eu não lembrava que eu tinha autorizado o Ramagem a me gravar. Patético. Mas qual a sua opinião sobre toda essa história? Isso mostra o enfraquecimento do Bolsonaro? E ele tá mentindo sobre ter autorizado o Ramagem? Ele se esqueceu mesmo? Deixa o seu like se eu concorda que o Bolsonaro é patético nessa situação. E se inscreva no canal. Eu vejo essa confirmação da advogada do Flávio Bolsonaro como sendo uma bomba. A advogada do Flávio Bolsonaro, até anotei o nome dela aqui, é a Juliana Bierremba. Ela confirmou para o Guilherme Amado que ela e a sócia, a Luciana Pires, receberam três relatórios do Alexandre Ramagem para as auxiliar no caso das rachadinhas envolvendo o Fabrício Queiroz. Olha só a situação. Então, sim, houve um favorecimento, houve um uso da Abin para que o Flávio Bolsonaro fosse beneficiado. Em 2020, o Guilherme Amado tinha entrevistado a outra advogada do Flávio Bolsonaro, a Luciana Pires. A Luciana Pires e a Juliana Bierremba, elas romperam a sociedade em 2022, mas ambas mantêm certos contatos e relações próximas com os envolvidos, tanto com o Ramagem quanto o Flávio Bolsonaro. Na época, a Luciana Pires havia dito para o Guilherme Amado do Metrópolis que ao menos dois documentos do Alexandre Ramagem foram entregues para elas. E é claro que esses documentos as embasaram para a atuação do caso das rachadinhas. Foram provas obtidas para a tentativa de anulação do inquérito das rachadinhas. E aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu no caso das rachadinhas para você entender melhor a atuação da Abin Paralela. As advogadas do Flávio Bolsonaro estavam alegando na época, ou tinham a interpretação, que se a defesa fosse para o lado de tentar rebater as provas, alegando que o Flávio não praticou as rachadinhas, a história era fraca. E isso foi comprovado nos áudios, ou no áudio que foi divulgado clandestinamente pelo Alexandre Ramagem, que foi capturado clandestinamente pelo Alexandre Ramagem. Só que aí, o Flávio Bolsonaro levantou a tese que havia uma organização criminosa dentro da Receita Federal que acessou os dados dele de modo irregular, um escrutínio ilegal. E a partir desse escrutínio ilegal, a defesa do Bolsonaro preparou a tese para anular as investigações. Só que como que a defesa do Bolsonaro iria provar que houve esse acesso ilegal aos dados do Flávio Bolsonaro? Com a Abin. E por isso houve toda essa mobilização da Abin, da Receita Federal, para comprovar a existência dessa organização, que acessou os dados do Flávio de modo ilegal. E dessa forma, o Flávio não precisaria nem se defender do caso das rachadinhas, porque era algo indefensável. Mas a anulação seria suficiente. E o que acabou acontecendo? Houve anulação do inquérito. Então, por isso que essa reunião, ela trouxe benefício para o Flávio Bolsonaro. E a principal questão, no caso das rachadinhas, que a gente sempre tem que esclarecer, não é o colarinho branco. Não é o desvio do recurso público, mas sim a relação do Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. O inquérito das rachadinhas mostraria e iria esclarecer a relação do Flávio Bolsonaro com o capitão Adriano da Nóbrega, que era miliciano. Duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega eram abastecidas pelo Fabrício Queiroz, que era o grande operador do escândalo das rachadinhas. Esse caso mostraria a relação direta da família Bolsonaro, porque havia um rodízio de integrantes ou de assessores nos gabinetes do Carlos, do Flávio e do Bolsonaro, que realizavam as rachadinhas. Então seria a relação direta da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Um caso muito sério. Mas a investigação foi anulada por conta dessa organização, dessa situação que agora está envolvendo a BIM Paralela. E o verdadeiro problema do caso das rachadinhas, que era a relação do Flávio com a milícia do Rio de Janeiro, não foi esclarecido. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Porque a BIM Paralela não tinha somente o papel de beneficiar o Flávio Bolsonaro. Esse era um dos papéis. A BIM Paralela tinha como função atuar dentro da estrutura criminosa comandada por Bolsonaro de dentro do Palácio do Planalto. A BIM tinha o objetivo de monitorar adversários e também aliados de Bolsonaro, proteger o Flávio, como nós vimos, e fornecer relatórios e dossiês para serem utilizados pelo Gabinete do Ódio e pelas milícias digitais para intimidarem adversários, para também intimidarem aliados de Bolsonaro, como foi feito pelo Kim Paim, que era o influenciador bolsonarista, e outros integrantes também da mídia tradicional, principalmente da Jovem Pan, para blindarem o Bolsonaro e para enfraquecer as instituições republicanas. Esse era o papel da BIM Paralela. A gente não pode começar a achar que a BIM Paralela tinha como objetivo somente proteger o Flávio Bolsonaro, porque não era só o Flávio Bolsonaro. Tanto que a Polícia Federal está investigando esse caso e já tem novos alvos que precisam ser investigados. Não somente alvos que atuaram na época do governo Bolsonaro, mas diretores e indicados pelo governo Lula também serão investigados, porque existe a suspeita de ter ocorrido um conluio da BIM do governo Lula com a BIM do governo Bolsonaro. A Polícia Federal acredita que houve uma interferência na hora das investigações apurarem o software espião, o ForSmile, que foi o software utilizado pelos integrantes da BIM, pela BIM Paralela, para investigar de modo legal os adversários e aliados de Bolsonaro. A gente viu também que havia dois novos documentos encontrados nos computadores do Alexandre Ramagem sobre o caso das rachadinhas e do Fabrício Queiroz. Isso foi encontrado no segundo UOL. E a Polícia Federal acredita que outras gravações do Alexandre Ramagem foram feitas em reuniões envolvendo o Bolsonaro. Isso tudo precisa ser esclarecido. Porque mesmo que o Alexandre Ramagem alegue que o Bolsonaro tinha conhecimento da reunião, o Ramagem, ele manteve a gravação no celular porque ele trocou de aparelho telefônico. Ele tinha um aparelho de uma marca e depois da gravação, tempos depois, meses depois da gravação, ele trocou. E mesmo com o celular trocado, ele guardou a gravação. Uma gravação que foi clandestina porque as advogadas do Flávio Bolsonaro alegam que elas não sabiam que elas estavam sendo gravadas. E o Alexandre Ramagem disse que havia uma tentativa de ação antirrepublicana com uma proposta indecorosa do Wilson Witzel. E haveria o emissário do Wilson Witzel nessa reunião. O emissário não foi e mesmo assim o Ramagem manteve o celular gravando a reunião. Algo muito estranho. Por isso que essa versão do Alexandre Ramagem não para em pé. O Bolsonaro, segundo a Bela Megali, está tentando se convencer que não há nada demais nessa gravação do Alexandre Ramagem. E ele começou a ligar para aliados que ele pode ter se esquecido de que ele autorizou o Ramagem a gravar a reunião. Só que essa é uma versão que não cola. Essa versão do Ramagem que o Bolsonaro autorizou para gravar o Wilson Witzel, isso não cola entre os aliados do Bolsonaro. E não cola também entre os aliados do Ramagem. O Bolsonaro, ele está fazendo isso porque ele teme que o Eduardo Pazuello assuma no lugar do Ramagem. E aí seria desastroso para o ex-presidente ter o Eduardo Pazuello como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Mas isso mostra o quanto que o Bolsonaro é um corno manso porque o cara o grava e ele tem que possivelmente mentir para não se queimar do... Ah, faça-me o favor, né? É... E aí? É... E aí ? O que é isso?